Olá, bom dia. Começa hoje a Copa do Mundo e a Seleção Brasileira está concentrada num hotel na zona sul de São Paulo e se prepara para o primeiro jogo do Mundial. O repórter Fernando Fontana está no local e tem as informações ao vivo. Bom dia, Fernando. Como está o clima por aí? Bom dia, Cláudia. É, clima de expectativa. Está chegando a hora. Falta um pouco tempo para Brasil e Croácia na abertura da Copa do Mundo. Eu estou aqui em frente ao hotel da Seleção Brasileira. Jogadores estão descansando neste exato momento. Aos pouquinhos eles vão levantando, tomando café. Tem almoço, meio-dia. A saída do ônibus foi antecipada para ir para o estádio. Eles vão sair daqui até duas e meia da tarde para enfrentar a Croácia, um adversário que sempre dificulta a vida do Brasil. Em três jogos, o Brasil só venceu um por um a zero e teve dois empates. Vamos ver como vai ser hoje, né, Claudinha? Fernando Fontana, por 90 segundos. Fica na torcida, Fernando. Obrigada. Bom dia para você. Bom trabalho. E no Iraque, forças curdas tomaram o controle da cidade petrolífera de Kirkuk. O objetivo é proteger a cidade dos ataques diharadistas que nos últimos dias assumiram algumas cidades importantes do país. Segundo autoridades locais, o plano dos rebeldes é avançar em direção a Bagdá. Mais notícias você acompanha na próxima edição do 90 segundos e também no portal da Rede TV.